Música de introdução Fala rapaz, tudo bem? Bom, fiquem-se e bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente Na série de Pixelmon 5.0.1 E bom, galerinha, no último episódio A gente tentou pegar Master Ball E a gente não conseguiu, velho, sério Eu tô ficando muito chateado, porque, mano Eu sou muito azarado nesse negócio de look block De sorte e tudo mais, eu sou Muito azarado, velho Muito, mas beleza, né? Bom, vamos por aqui As plaquinhas de hoje, deixa eu vir aqui Escolher a galerinha de hoje, vamos lá Aqui, deixa eu vir aqui Um minutinho, bom, galerinha, lembrando Você quer aparecer aqui no cantinho, velho Deixa o seu like agora no vídeo Porque é muito importante, demorou, galerinha? Então, mano, deixa o like aí embaixo Que, ó, o vídeo de ontem pegou quase 10 mil likes No Pixelmon, mano, legal, legal, galera, legal Tá Deixa eu vir aqui O primeiro aqui é o John BR Um salve aí pro John É nóis, mano, tamo junto aí, cara Vamos ver aqui o próximo O outro é o Z Gustavo Beleza, um salve aí pra você, Gustavo E o último aqui é o Nico Onechote Nico Onechote Então, mano, um salve aí O trabalho do mundo aqui apareceu aí, mano Muito obrigado por acompanhar o canal E é nóis Bom, galerinha Eu falei que eu não ia abrir mais look que o Pixelmon, né, velho Porque não tava dando sorte É, meu É, eu juro que é a última vez que eu vou abrir, mano Se hoje não vier Master Ball Eu juro que eu vou ficar, mano Vários e vários episódios sem abrir, mano Porque, velho Eu sou muito azarado pra isso Não existe cara mais azarado do que eu, velho Não existe um cara mais azarado do que eu, mano Sério Sério, sério Tipo, tá pra nascer Tá pra nascer alguém mais, mano, azarado, velho É, beleza Vamos abrir aqui, então Vamos ver quem vai vir Nossa, mano C.A. não, hein, tio Ó, mano Não vem, mano Eu não consigo, tá ligado Eu não consigo Parece que Nossa, ele é Cuiu Legal, né Mas eu não quero, ó Um biju Que bonitinho Aqui Um Blaziken Uh, Blaziken eu gosto, hein Blaziken eu gosto Acho que eu vou pegar ele, mano Eu curto o Blaziken É um dos Pokémons preferidos Eu curto o Blaziken Vou pegar ele, pera aí I'm back Em Pokémon Eu jogo Gengar Beleza Vai, Gengar Hipnose Será que mata se eu der um curto, mano Eu acho que ele mata se eu der um Shadow Ball nele, mano Vai, vai Aí eu vou dar, vai Ah, não matou, não matou Ótimo Acho que ele vai dar mais um Ótimo Agora vai Ultra Ball Vai, fica logo, Blaziken Fica logo, vai Só aceita Aceita que dói menos Vai, vai, vai Peguei, peguei, peguei Peguei, demorou Boa Ué, vamos abrir, mano Vamos abrir, mano Tem que vir hoje Calma Eita Que que é isso? Eu não entendi O que que veio ali Beleza Mano, não vem nada Tá ligado? Não vem nada Ô, Jesus Christ Olha, não vem nada Ó, um Cabotops De novo Um Corsola Cara, não tenho sorte Não vem Master Ball, mano Não vem Por isso que não adianta eu fazer Tipo, um Luke Pixelmon de De coisa, velho Então, um Routes Por isso que não adianta fazer um Um Luke Pixelmon de sorte, velho Porque eu não tenho Master Ball Vou capturar, velho Uh, eu vou capturar esse Pokémon Esse que virou o Reniculous? Ou não? Acho que não, mano Acho que não Olha, já abriu umas 20 Pok e nada 20 Pok e nada Um Charizard O que que veio? Um Lulatone, mano Um Caboto Um Grimer Ai, meu Deus do céu É um Muck, na verdade Não é um Grimer Ó, um Primeira evolução do Asha Watch Não, não Ô, simplesmente não vem, velho Sério Sério, sério, sério Ô, se nessas 27, galera Não vieram, mano Pelo menos uma Master Ball Eu vou Eu não lavo mais Luke Pixelmon Por muito tempo, tá? Tá bom? Aqui, mano Tá me irritando já, mano Me irritando mesmo Nossa, olha o que engasgando Como ele tá, mano Caraca, que louco Vai, matei Tá Ó lá, mano Não vem Não vem Não vem Ô, veio um Pidgey Veio um Pidgey Ai, é agora É agora É agora É agora Vai, galerinha Deixa o like Vai, 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 vai Ah, mano Ah, mano Tá tirando Tá tirando, né, velho Ó, lá que poderia ter vindo o bagulho É uma Eve Mano, você tem noção Que uma... Sai fora, creep Livro Ô, meu Deus do céu Olha o tanto de Luke Pixelmon Que eu abri, mano E não vai vir nada, mano Ah, mano Ah, mano Tá Sobrando Ai, eu tô muito triste, cara Eu tô muito triste Tem mais seis só Que isso? Luke Potion Hã? Por que que ela tá com essa textura? Não sei por que que ela tava assim Mas beleza Tchau Opa Vibrado Um coisa Um Sun Slash Nossa, mano Sério que não vai vir nada Mais um Luke Puxo Um cérebro Ô, um cérebro Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Quero, quero, quero Quero, quero, quero Quero, quero, quero Quero, 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 quero Quero, 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 quero Vai, hipnose Beleza, dormindo Dream Eater Vai, Shadow Punch Então, vai Ah, ele matou num hit, velho Tá Acho que não mata não, né, mano Não, não mata Beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Ótimo Ok, vai Ultra Ball Vai, será que vai ficar, mano? Não vai ficar Fica vendo Fica vendo que ele não vai ficar de primeiro Ué? Mê 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 Como que eu capturei Como que eu capturei Um Lendário de primeira, cara Ah, mano Como que eu faço essas coisas, mano Eu não sei Já é o segundo da série que eu capturo de primeira, galera Vocês lembram Que o Mil também eu capturei ele de primeira, mano Meu Meu Deus Como que eu faço uns bagulho desse, mano Nossa Tá, vamos lá ver Eu quebrei tudo a hora, tá, né Quebrei Eu quero lá ver Mano Quero ver o meu cérebro, mano Quero ver ele Como que ele veio Se ele veio legal Se ele veio bacana Vamos dar uma olhada aqui Aqui ele Status Ele veio Ai, ele não veio tão legal não, mano Porque, mano Ele veio aumentando a defesa Diminuindo o Special Attack E o Special Attack Pra Pokémon Psico É um dos melhores, tá ligado Mas, mano É bom pra deixar ele aqui, né Pra ter ele aqui Pra ter Bom Eu vou treinar esse Dragonite Adamant também agora Porque, mano Ele é Adamant, velho Ele é Adamant Vamos ver esse cara aqui Ah, ele não veio tão legal também, não Tímido, né É Eu precisava começar a treinar vocês, né, caras Precisava começar a treinar vocês E eu vou começar a treinar esse Dragonite em si, velho Por que esse, galerinha? Porque, mano Ele... Porque ele é Adamant, mano Ele é Adamant E pra Pokémon Adamant, mano É muito forte, mano Pokémon Dragão Adamant é muito forte, velho Sério Porque os ataques de dragão, velho Eles são todos físicos, tá ligado, galera? E Quando ele é Adamant Ele, basicamente Ele vai aumentar esse ataque E diminuir o Special Attack Então a gente não vai usar ataque Special Tipo, ó Físico Físico Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Então, mano, vai ser bem bacana, mano Beleza, bom Vamos começar a upar, então, esse Dragonite Eu precisava ir no Movie Realina que eu tenho aqui, ó E colocar alguns ataques nele Ele, ó, o Movie Realina Vamos lá Vamos colar lá Colar lá Aqui, mano Preciso deixar esse Dragonite forte, mano E, mano, agora é de verdade, mano Eu não vou abrir mais o Look Pixel Durante alguns episódios, mano Não dá não, mano Que bagulho, ó Dragon Dance Dragon Dance Beleza Dragon Rage, não Thunder Rave, não Tudo aqui é legal Não, não, não Thunder Rave, ele é o quê? Da status Beleza Acho que tá legal, assim, agora, hein, mano Eu acho que agora tá legal Moves Dragon Dance Thunder Rave Fire Punch Thunder Thunder Punch É Tá bacana, tá bacana É, gostei É, mano, depois eu quero ver se eu consigo colocar o Outrage, mano Ver se eu acho o Move Tutor, tudo mais, mano Que eu vou treinar muito bem esse Dragonite, galera Sério, eu vou treinar ele muito bem Vamos testar aqui ele Vamos ver se ele tá forte aqui, mano Porque eu não lutei com ele ainda Cadê? Um Electro Fire Que legal Vamos testar aqui Vamos ver aqui Ó, um Dragon Dance Boa Agora um... Tor... É... Não tá dos... É Porque eu acho que ele tá sem ataque dragão bacana também, né, mano Ah, sei lá Porque eu vou ter que treinar ele certinho, mano Pra ver se ele vai ficar zica da baladinha, né, mano Mas é isso aí, galerinha Bom, eu vou treinar ele depois Vou, mano Sei lá Treinar ele pra caramba E depois eu vou mostrar pra vocês como que ele vai ficar, beleza? Porque, mano Ele vai ficar muito forte no level 100, mano Mas, mano Eu vou tentar depois, mano Ver se eu consigo deixar ele no level 200, mano Sério Depois eu vou tentar ver se eu consigo deixar ele no level 200 Se tem alguma forma de deixar, mano Tipo, tem algum item Alguma coisa pra deixar ele no level 200 Que se tiver como deixar, mano Ele vai ficar forte, hein Misericórdia Bom Então é isso aí, galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou do seu chave Deixa o seu like aqui embaixo Porque é muito importante pro vídeo e pro canal E é isso aí, galerinha Então eu espero que vocês tenham gostado Um beijo Um abraço E tamo junto Tô Tchau